Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Curiosidades Gamer. Nessa série você vai conhecer alguns dos segredos mais bizarros, engraçados ou estranhos dos seus jogos favoritos. Então vamos deixar de enrolação, vamos ao vídeo de hoje e eu espero que você goste. Hoje vamos falar de um dos meus jogos favoritos, vamos falar de Assassin's Creed Brotherhood. Cara, eu gostava muito de ficar pulando de prédio em prédio, sair correndo, supir em torre, levar porrada, dar porrada também, claro que é muito melhor bater do que apanhar. E eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer uma curiosidade que muita gente não sabia. Então vamos à curiosidade do vídeo de hoje. Me parece que o lendário Edil já vislumbrava que outra lenda dos disfarces aterrissaria no planeta Terra. Em um dos momentos do game, o protagonista ouve uma voz e ao procurar por ela acaba encontrando uma caixa de papelão muito parecida com a que Snake de Metal Gear Solid usa para se esconder. O que você acha? Seria Snake em Assassin's Creed Brotherhood? Eu gostaria de saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários se você acha que é Snake ou se você acha que é simplesmente uma coincidência. Eu já vou falar por mim. Eu acho que é o Snake sim, viu? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Coloque aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, comente aí. Dê também o seu like, o seu favorito. Comente também qual o próximo jogo você quer ver na série Curiosidades Gamer. Eu vou estar procurando, vou estar colocando aí algum easter egg desse jogo. Clique aí também em inscrever-se para inscrever-se no canal. Clique nesse vídeo que está logo aí abaixo. Você verá o capítulo anterior, quais as easter eggs e jogos que eu comentei. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um abraço. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho